E aí Mequê, Mequê família, daqui fala o Predador de Notícias Atenção, é o Predador de Notícias Dom Alfonso Nune quer mudar o nome da Igreja Tocuísta Pelo seu líder e pela sua Igreja Tocuísta Pronto para o Deiro que Vier Tudo isso muito melhor, você acompanha aqui agora no canal MSTV A TV que chega até você, a TV que não vai julgar você mais ninguém E a família, segundo chega aqui o site Correio Amolense Atenção que eu alterei o título Dom Alfonso Nune quer alterar o nome da Igreja Tocuísta Pelo seu líder e pela sua Igreja Tocuísta Prontos para o que der e vier, né? Por Graça Campo Vamos ouvir aqui a matéria completa, ok? Por Graça Campo Em 2015, através do despacho N 396, de 16 de novembro O então Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos Pôs fim à balbúrdia que reinava no seio da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo Comumente chamada Igreja de Simão Tocu, fundindo as três diferentes alas que reclamavam a liderança da congregação religiosa No despacho, Rui Mangueira sustentava a fusão das três alas com base em muitos elementos identitários comuns a todas elas Nomeadamente, o facto de terem o mesmo fundador, origem, usarem a mesma denominação e terem a mesma natureza e missão específica Para a tomada da sua decisão, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos elencou, também, a manifestação de vontade a expressa pelas três alas de se congregarem numa única entidade Dessa convergência, emergiu, então, a Igreja de Nosso Senhor no mundo os tucuístas Com aquele despacho, Rui Mangueira revogava o decreto executivo N. 1492, de 10 de abril Através do qual Ministro da Justiça à época, o já falecido Lázaro Dias Com recurso não se sabe bem a que artimanha jurídica Reconheceu três denominações que partilhavam nome, símbolos, patrono e outros valores Eram elas a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tucuístas 12 mais velhos Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tucuístas anciãos conselheiros da direção central E Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tucuístas 18 classes e 16 tribos No despacho 396, Rui Mangueira determinou que a Conservatória dos Registros Centrais Procedesse ao registro da nova denominação religiosa única e aos atos subsequentes das denominações religiosas revogadas Cinco anos depois, a Câmara do Civil Administrativo, Fiscal e Eduaneiro do Plenário do Tribunal Supremo O Supremo anula o despacho de Rui Mangueira e o quadro no seio dos tucuístas retrocede ao ano de 1992 Quando três alas se digladiavam pela liderança da mesma denominação O Acordão que anula o acto administrativo praticado por Rui Mangueira foi suscitado pela ala conhecida por dois mais velhos A qual sempre se opôs à unificação O Supremo repôs a situação existente em 1992, mas deixou em aberto questões importantes como, por exemplo, o destino do património reclamado em nome da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tucuístas No imediato, a decisão do Tribunal Supremo visa o Bispo Afonso Nunes, que lidera a Igreja São, por hora, totalmente imprevisíveis os desdobramentos futuros da decisão do Supremo sobre o funcionamento da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tucuístas Dom Afonso Nunes e sua ala já interpuseram recurso junto do Tribunal Constitucional requerendo a anulação da decisão do Supremo Aparentemente sereno, o bispado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, em comunicado do dia 02 Asegura que a Igreja de Cristo continuará com a sua marcha triunfante, rumo à Cidade Santa Nova de Jerusalém e os verdadeiros tucuístas cerrarão sempre fileiras em torno do líder espiritual sua santidade, Pai Maia Mona Nosso Venerável e Eterno Dirigente Rumo à Igreja única, una e indivisível Não obstante os gestos de aparente serenidade, as hostes estão agitadas, sobretudo porque multiplicam-se rumores de que indivíduos ligados a outras alas interpretam a decisão da Câmara do Civil Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Plenário do Tribunal Supremo Como carta branca para o assalto à imponente Catedral dos Tucuístas, ao bairro Goff Embora de Afonso Nunes e outros colaboradores não acreditem num cenário de invasão da sua catedral, mesmo porque Angola é um país que reconhecemos ter um governo competente, capaz e sábio o qual permitirá que insurgentes criem pânico e desordem social Alguns acólitos já se preparam para todas as eventualidades Monteiro Pinto Capunga, empresário, membros do Comitê Central do MPLA e deputado à Assembleia Nacional, é uma espécie de comandante de uma tropa de choque Da nossa igreja e do nosso líder, de Afonso Nunes, ninguém nos afasta, adverte-me, bastante exaltado Ao Correio Angolense, Capunga disse ter a certeza que a decisão da Câmara do Civil Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Plenário do Tribunal Supremo foi cozinhada por um conhecido Estamos a consolidar as provas que temos e dentro de pouco tempo traremos a público as manobras desse senhor O episódio ocorrido na igreja tocoísta suscitará inevitáveis inquietações no seio do MPLA Além do deputado Monteiro Capunga, o MPLA tem outros barões que militam na igreja tocoísta Um deles é o general Fernando Garcia Miala, o poderoso diretor do Serviço de Inteligência e Segurança de Estado É também um tocoísta de cabeça, tronco e membros Desde que de Afonso Nunes ascendeu à sua liderança, o líder dos tocoíetas tem tido mais do que simples relações de cortesia com o MPLA e com o seu presidente Ao tempo de José Eduardo dos Santos, de Afonso Nunes era presença assídua no Palácio Presidencial A mando de José Eduardo dos Santos, a Sunangol deu decisivos aportes financeiros para a construção da majestática Catedral dos tocoístas Com o presidente João Lourenço, o bispo de Afonso Nunes também mantém uma relação muito estreita No mês passado, ele defendeu o alargamento para três dos mandatos do presidente João Lourenço O assunto não está na proposta de revisão constitucional que o presidente da República apresentou à Assembleia Nacional Por isso mesmo, acredita-se que o líder dos tocoístas não falou por falar Com o discreto apoio do MPLA e do seu presidente ninguém se surpreenderá se de Afonso Nunes conseguir alterar a tendência do resultado no Tribunal Constitucional É talvez por isso que o deputado Monteiro Capunga se antecipa com toda a segurança Mudar o nome da nossa igreja ou perdermos o nosso património? Não, isso não vai acontecer A igreja é a nossa e nós não vamos mudar de nome e no nosso património ninguém tocará E a família, o vídeo de hoje foi esse Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comentem porque isso também é notícia Vocês não sabiam saber a partir de nós, então é notícia A nossa campanha para aprender a família de chance, para aprender a família neta, a família de alho continua Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão nas inscrições dos nossos vídeos Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal E até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você A TV que não vai ajudar você, marinha E até o próximo vídeo